Eu já imaginava, era tudo mentira só pra me prejudicar O que você tá fazendo aqui no meu quarto? Aqui está o seu colar, olha pra ele Eu encontrei, vocês esconderam pra ficar com a culpa, né? Agora mesmo eu vou lá chamar o seu pai e a sua mãe E todos, todos vão ficar sabendo a verdade Você não vai se dar bem, sua pilantra Você acha? Espera só um pouquinho Mamãe, papai, venham rápido, por favor, venham de pressa Peraí, por que você tá me agarrando? Me solta, garota Vem no meu quarto, tá vendo o que você fez? Para com isso, para, garota, me solta Mamãe, papai, venham rápido, por favor Venham aqui no meu quarto Me solta, você não me ama você Me larga Ai, sei lá Fica quieta, garota Me solta Fica quieta Fica quieta, você vai ver, você vai gostar do que vai acontecer Me larga Papai, olha, olha o colar Me solta Meu Deus Olha, o colar estava com ela Eu disse que quem tinha roubado esse colar foi essa delinquente Você é uma ladra Viu? Viu como foi ela que tinha roubado? Me dá aqui Por que está com ele? Mas... Eu peguei ela de surpresa quando estava tentando devolver depois de ter roubado Isso é mentira sua Como pode negar se eu acabei de te surpreender? Com certeza você escutou que meu pai queria chamar a polícia e ficou com medo Você é uma ladra É que... é que... Dona Cecília, eu juro que não é verdade Acredita em mim, por favor Escuta, eu... eu não roubei nenhum colar Claro que roubou, você é uma imunda garota Imunda é você que tem ódio no seu coração Eu sabia que estava metido em toda essa sujeira Você fez isso para me queimar com seus pais Eu percebi o quanto você me tratou como lixo Depois ainda vem... ainda fica aquele papo Vamos sair, mães Por isso você, você que é uma imunda hipócrita Por que... por que você me odeia tanto? Não insulte a minha filha É que sua filha é uma mentirosa Quero ver, dá uma bufetada na cara dela como deu em mim Dá? Porque quando diz que eu estou mentindo eu apanho, não é não? Aqui a única que mente é você pelo que me consta Não tem como se defender, menina Te pegaram com a mão na massa Tudo bem, eu não vou me defender Ora, pra quê? Se não vão acreditar em mim Eu vou esperar a justiça de Deus Porque um dia Ele vai castigar vocês É, e ele vai mostrar como vocês são injustos comigo Principalmente o senhor Tudo se paga nessa vida, tá? E vocês todos vão receber o que merecem, entenderam? E por tanta maldade O diabo vai fritar vocês num caldeirão fervendo Alô? É Patrício Velarde Onde você está agora, João Miguel? Ah, estou chegando em casa, juiz Eu estava acompanhando o meu amigo Eduardo Preciso vê-lo imediatamente Aconteceu alguma coisa? Se trata da sem-vergonha da Malu Por que está dizendo que a Malu é uma ladra? Porque ela roubou o dinheiro da minha carteira E também pegou de cima da cômoda do meu quarto Patrício, me perdoe, mas eu não... E para terminar, ela roubou um colar muito valioso da Estefânia O senhor tem certeza disso? O colar desapareceu E como eu gritei e ameacei a Malu A Estefânia surpreendeu faz um tempo Devolvendo o colar ao quarto dela Aproveitando que todos nós estávamos Naquele maldito casamento da sua prima Elza De quem, depois de conhecê-la onde a conheci Não devia estranhar o que fez Olha, doutor, com todo respeito Mas não... Não posso acreditar nessa acusação Eu não estou mentindo, João Miguel Eu não disse que está mentindo Mas eu acho difícil pensar que a Malu Tenha sido capaz de tudo isso que dizem Não sei por que Você a conheceu numa delegacia Acusada de escândalo público E voltou a encontrá-la na mesma delegacia Acusada de roubo Eu quero falar com a Malu Não é necessário Simplesmente leve ela daqui Por favor, Patrício Permita que ele fale com ela Onde está a Malu, Cecília? Ela está lá no quarto dela Vem, João Miguel Eu levo você Minha amiguinha Cecília Nunca vai entender A mim também custa muito Acreditar que Malu Tenha se atrevida a roubar Mas... As provas a condenam Esse aqui é o quarto dela Eu vou ficar aqui esperando Obrigado, Cecília Ah, só me dá aqui, demônio Malu, sou eu Quero ir embora daqui, João Miguel Quero ir embora dessa casa Vamos entrar, Malu Vamos conversar Malu, você já está lá no quarto dela Malu, você já está lá no quarto da morte Malu, você já está lá no quarto da morte Malu, não chore mais Não chore mais e... Por favor, me diga a verdade Vai acreditar em mim ou neles? Em você Você roubou o dinheiro? Nunca O juiz Velarde disse que você pegou o dinheiro da carteira E da cômoda também Ele está mentindo Eu nunca roubei grana nenhuma Quem roubou foi outra pessoa para colocar a culpa em mim Quem? Isso aí é com o juiz, né? Vamos ver se ele prende quem roubou a grana dele E o lance do colar? Claro que eu também não peguei Eles dizem que te surpreenderam colocando o colar de volta Isso é mentira Malu Me diz a verdade Vai lá perguntar para sua noiva Por que para ela? Ela sabe muito bem por quê Porque esse colar estava escondido no quarto dela Malu, eu quero que seja Sincera comigo, por favor Eu estou sendo sincera com você Eu sempre estou dizendo a verdade, João Miguel Eu juro que eu não estou mentindo Eu te juro Pela Candinha, pelo Quilade, por Deus Pela Virgenzinha de Guadalupe Pelo que você quiser Mas não vai acreditar em mim, né? Malu Malu, eu acredito em você Acredito Olha nos meus olhos, por favor Eu acredito em você Não chora mais Por favor, não chora mais, tá? Só o que eu quero saber é que se você é inocente Por que não se defende? Pra quê? Hã? Se todos me condenaram Até a dona Cecília Que pode tocar este coração De nadie mais que tu E enciendes estrelas De mi interior Tchau Tchau Tchau